Eu construí um Transformer, mano, não Transformer, vai porque ele não vira carro, mas é um robôzão, um Megazord, velho. O mais difícil agora vai ser subir nele, a gente vai tentar, ele tá pronto ali, como vocês podem ver, ele tem um sistema que em teoria vai fazer os bracinhos dele mirar nos inimigos, um sistema de equilíbrio. A gente vai colocar ele aqui em pé agora e talvez eu precise usar um recal nele por enquanto, aí eu vou me subir nele. Ai, não tá fácil, não, isso aqui não poderia ter acontecido, calma, subir uma etapa, subir outra etapa, desligo o recal, e controla ele. Ele tá muito queimado, mas eu acho que ele tá funcionando, velho, peraí, aí eu preciso usar aqui material, vamos ver. Deixa eu colocar uns reservas aqui pra caso eu me distraia. É, mas ele travou em alguma coisa ali, pelo jeito. Cara, ele tá funcionando, cara. Pô, eu fiquei muito tempo tentando criar um mecanismo de pernas, tá ligado? Eu ainda vou conseguir essa bagabana, ele tá funcionando, ele tá andando, ó. E vamos ver agora se os bracinhos vão funcionar, em teoria os bracinhos dele tem que soltar laser nos inimigos, vamos ver. Ih! Caraca, é um androide gigante, um megazord contra um... Ai, peraí, eu vou precisar usar esse negócio aqui. Contra um... Eles tão revidando. O jogo não aguenta, cara, eu tô jogando a 12 FPS. Vamos lá. Ó, é lembrando, hein. Manda aí nos comentários. Ah, mas mentira que não tá indo, e agora? Pô, eu queria que ele funcionasse no piloto automático, mano. Será que eu consigo? Conseguiria deixar ele no piloto automático? Vai! Porque, ó, ele não derruba o Talos, mano. Porque ele não consegue acertar o lugar certo. Tipo, ainda daria pra eu fazer mais umas tentativas, né? Inclusive, eu vou tentar, mano. Peraí, porque agora eu tenho o autobuilder. Vamos ver. Ai, eu esqueci da bateria de novo. Calma. Tá, solta. Não! Levanta! Ih, ele luta sozinho! Só que ele vai indo pra frente sem parar. Ele é meio burro. O robô é burro, velho! O robô é bem burro, mano. Qual foi? Deixa eu ver se o autobuilder salvou o 1. Ué, será? Será que isso aqui é o robô? Deixa eu ver. Não, ele salvou pedaços do... Já era o meu robô! Não, o senhor não dirigiu o robô F? Qual foi, joguinho? Peraí, a tentativa 1 já foi bem boa, né? Vamos tentar fazer uma tentativa 2, vai. Às vezes eu fiz o jato de combate. Ai, não me acerta, que burro. Tomou-lhe? Tomou-lhe pra ficar ligeiro? Tomou-lhe? Mas tudo bem. Peraí que eu vou tentar fazer outro protótipo. Beleza, o autobuilder até deu uma salvada nele aqui. Só que é o seguinte, quando eu criar ele, ele vai cair. Então eu vou criar ele já deitadinho assim, ó. Vou fazer umas peças substitutas por enquanto. E vamos pensar num modelo 2.0. Porque assim, eu tentei fazer vários modelos, tá? E alguns ele cai. Muitos ele cai. Mas acho que o pior nem são os que ele cai. Os piores são os que faltam peça, né? Então o que eu vou fazer, na verdade, agora vai ser colocar mais uma cabecinha. Deixa eu ver, eu tenho uma cabecinha aqui. Ah, mandaria pra eu automatizar ele no pé, fazendo essa base aqui também, né? Então eu vou fazer com essa base aqui e com essa cabecinha e o canhão, cara. E aí, cadê o canhão? O canhão também, o canhão vai ser interessante. E aí, mano, uma dica que eu vou dar pra quando você for construir o seu robô, os seus robôs, as suas coisas, né? Monta etapas, tá? Porque aí vai facilitar um pouco sua vida. Então, por exemplo, ó, eu vou alinhar aqui o canhão e tal. E aqui vai estar, ok. A roda, mano, é um problema. Porque essa roda aqui meio que tira bastante o equilíbrio dele enquanto ele tá desligado, né? Então eu vou arrancar essa roda. Vou arrancar essa roda. Inclusive, eu acho até que eu vou poder arrancar esse negócio aqui que é o contrabalanço, ó. Gastei um ponto à toa, mas pelo menos finalizou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas perninhas nele assim, ó. No robôzinho. Aqui. Vou pegar mais uma perninha e colocar ela aqui. Beleza. Tá bem alinhada aqui em cima. Ok. Aí eu vou fazer a cabeçola dele de bazuca, né? De canhão. Pode me acertar. Isso aqui é dois palitos, hein, mano? Mas vamos lá. Beleza. E aí eu vou tentar fazer isso aqui. Em teoria, isso aqui também dá uma automatizada nele, né? Porque esse negócio aqui vai sempre na direção dos inimigos. Eu não sei se no volante eu vou conseguir controlar, tá ligado? Mas a gente vai descobrir em breve, né, mano? É o protótipo número dois. Bom, o meu desafio já está concluído, né? Aliás, tirando a retroescavadeira que pediram. Que essa não vai ter como fazer de jeito nenhum. Ai, ai. Eu tô fazendo todos os que vocês estão mandando, hein? Papo reto. Ô, cacete. Tomar cuidado também, porque às vezes na montagem aqui dá uma raiva, mano. Ele cai e ele desmonta. Aí uma peça que ele desmonta, você desmonta o robô inteiro, né? Vamos ver se isso aqui vai melhorar na questão do equilíbrio dele. Vamos ver. Talvez eu não precise ligar ele. Ui. Tá. Mais ou menos. Como vocês viram, ele ainda cai. Eu acho que quando ele estiver funcionando, ele não vai cair. Aí agora é outro segredo. Beleza. A hora que eu ligar ele lá... Não. Na hora que eu ligar ele vai cair ainda assim. Na verdade, eu vou ter que fazer um outro mecanismo aqui, que é o mecanismo de peso, né? Esse mecanismo aqui, qual que é a pegada? O estabilizador, né, mano? O lado da bundinha dele ali, ó. Aquela bundinha prateada ali. Quando ele liga, ele força o bagulho a levantar, tá ligado? O problema é que se eu ligar ele, todo o resto liga, né? Então, tipo, eu não conseguiria. Quer ver? Eu vou ligar ele aqui, ó. Apesar de que rolou, hein, mano? Peraí. Vamos jogar o primeiro salto aqui. Segundo salto aqui, mano. Rolou legal. Deixa eu entrar aqui na cabine de comando. Vamos ligar a bateria eterna. Ah, mas aí, ó, é só no automático. Isso é um problema, né? Não é que ele travou, é que ele não anda. Ele está procurando um inimigo, velho. Ele não tem inimigo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou desativar ele. E eu vou levar ele pra lá. Bom, já me lasquei, na verdade, né? Porque... Tipo, aqui vai ser legal também. Eu não sei se ele vai acertar os tiros, né? Pô, eu consigo mandar... Putz, peraí. Eu vou ter que usar esses aqui agora. Como eu gasto recursos pra fazer esses vídeos, né? É que eu fico dando save e load, né? Obviamente. Eu não consumo todos esses recursos, não. Aí, ó. Aí, ó. O robôzão funcionando gigante sozinho. O meu robô explodiu, cara. Esse pé é meio burro. Esse pé fica indo pra cima do inimigo. Eu queria que ele fizesse uma estratégia um pouco melhor, tá ligado? Ué? Não deu certo esse segundo robô? O primeiro deu certo. O segundo foi um fiasco. A vida tem dessas, né, senhoras e senhores? Ó, só pra avisar vocês. Todo dia eu tô ao vivo com o Zeldin até a gente zerar. O pessoal tá perguntando muito qual vai ser os próximos jogos, tá? A gente vai jogar Diablo. Parece também ser alguma coisa do Punch Club 2. Enfim, tem bastante coisa pra gente jogar juntos, tá bom? De novo, agradecer a vocês pelo carinho, pela presença. Espero que tenham gostado do videozinho. Deu menos certo do que eu gostaria, mas o primeiro deu certo. O segundo automático não ficou. Talvez eu consiga pensar numa roda melhor depois. Não sei. O negócio de equilíbrio quase funcionou. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo de Zeldinha. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.